Terra de meus amores Terra de meus amores Tempo sagrado Pra brilhar altos Na excursão De teu quartel Marchado, soldado Para a defesa Terra de meus amores Região de sonhos e de alegria Em cujo sol esplendem flores Em cujo céu reina a poesia Piraçudunga Aure o recanto Brasileiro Chovão de vazou As praças Douro no cruzeiro Piraçudunga Aure o recanto Brasileiro Chovão de vazou As praças Douro no cruzeiro Aure o recanto Legenda Adriana Zanotto